I don't wanna lose your life Tá bom, entendi, adora esse cara Justin Timberlake Dentro do manda bala Deixa eu ver o que é que vem Deixa eu ver, cadê? Manda Fala Reginaldo, beleza? E vamos lá, sul de Campinas falando Tá Brother, rola pra gente Pharrell Williams, rap Valeu, educadora, toca mais alto It might seem crazy what I'm about to say Sunshine she's here Educadora, toca mais alto Tá quase acabando o programa Mas dá tempo de pedir Manda que a gente sai rolando Caça e toca Oi galera da Educadora Tamiris de Campinas Manda pra gente Shakira, Chantarre Valeu, educadora Toca mais alto Quando tá bem, tá aliado de mim Te sinto sono e sempre estou aí Mas ela vai voltar Educadora, toca mais alto Oh banda boa E essa aqui então E aí Reginaldo, boa noite Aqui é o Marcos de Campinas Oi Tem como você mandar bala no som aí do Imagine Dragons Bimons Valeu Educadora, toca mais alto When the days are cold And the cards all fold And the saints we see Are all made of gold